Música E aí, estamos começando mais um vídeo deste canal diretamente da Avenida Paulista Se você mora em São Paulo, muito provavelmente você já passou ou vai passar um dia por essa Que é uma das avenidas mais famosas da cidade, mesmo Acho que é a mais, né? Do estado do país Olha, ousadia E se você não mora em São Paulo, muito provavelmente você já ouviu falar da Avenida Paulista A Avenida Paulista fica próxima do centro de São Paulo Ela liga dois pontos da cidade Porque a Avenida Paulista começa no Paraíso e termina na Consolação Que é maravilhoso, vai, pensa comigo Paraíso, Consolação Dois pontos da cidade ou da sua vida? Da minha vida também A gente tá sempre aqui, eu e Mac A gente conhece a Avenida Paulista muito bem, né, Mac? Sim, super E aí, né, pensando lá naquele vlog que a gente fez na Liberdade Mostrando as coisas legais da Liberdade A gente pensou, vamos fazer da Paulista, vamos falar sobre a Paulista Então, a gente vai mostrar o que a gente gosta de fazer aqui Os lugares que a gente gosta de ir Tem muita coisa na Paulista Obviamente a gente não vai mostrar tudo E muita gente vai apontar faltas Tipo, faltou não sei o que, faltou não sei o que lá Mas, vamos deixar um vlog deste canal Então vai ter o que a gente gosta de fazer na Paulista Vamos Gente, eu vou roubar Mas é uma roubadinha de leve, tá? Eu preciso falar pra vocês do Shopping Paulista Que está aqui, olha, atrás de mim Esse shopping aqui é tipo assim Se você quer me encontrar, vem aqui Porque ele é tipo uma segunda casa Isso porque ele é muito completo Ele fica no comecinho da Paulista Ele não fica exatamente na Paulista Mas ele chama Pátio Paulista Ele é tipo uns 30 passos da Paulista Ó, ele tá aqui A Paulista é lá 30 passos, né? Porque não dá pra... não é... não tô roubando tanto assim E tem muita, muita loja legal Eu acho que é um dos shoppings mais completos aqui de São Paulo Ele não tem aquelas lojas caríssimas De marcas chiquérrimas Mas é um shopping assim Pra você vir comprar uma brusinha Uma maquiagem, entendeu? Maravilhoso Se você vier dar uma voltinha aqui no Shopping Paulista Você vai encontrar tipo Outback Le Pen Quotidien Bubble Q Saraiva Sephora Kiko The Beauty Box Snicks Daiso Amaro Zara Pandora Sério, e eu só falei algumas Só algumas Então, aí aqui na Paulista tem muitas coisas Por exemplo, estátuas, olha Com suas bolsas Que tem negócio de esmaio Não, o que eu queria falar na real é Ali é o Shopping Paulista, ó E ali é a Paulista Opa, ali E já tem uma outra parada Mais outras duas paradas que a gente vai É muito perto É muito perto Um minuto andando É Um minuto mesmo Dia perfeito Dia feliz Dia margarina Dia açucarina Água cristalina This is a perfect day This is a perfect day Gente, o Japan House é um centro cultural da cultura japonesa Que fica aqui na Paulista E a entrada é de graça E aqui eles reúnem várias atrações gratuitas Ligadas à arte, gastronomia e tecnologia E o Brasil é o terceiro país do mundo Que tem um lugar desse Muito legal, né? Hoje, por exemplo, né? Tá tendo a exposição do Fujimoto Que é um artista japonês Muito famoso Seu Fuji Já ouviram falar do Fuji? Tem vários Fujis Uma lojinha que fica pertinho do café E da livraria Bom, loja de museu Melhores lojas Sempre Melhores lojas E essa aqui parece uma... Como chama? Min... Como chama aquela loja japonesa? Mac? Que tem Que tem uma papelaria Mas que vende essas coisas na gringa Muji Muji Chamam a Muji E tem uma coisa que parece da Muji Muito Dia margarina Dia açucarina Água cristalina This is a perfect day This is a perfect day Ah lá, não falei? E se você não sabe o que é a Muji Agora a gente tem essa ligação Absurdo, ó Produto sem marca Com qualidade Gostei É isso aí Mas no caso tem a marca Chamuji É o nome da loja, né? E ele é um restaurante, olha Que lindo Não, e tem um mini-omente, gente Eu amo maquete, gente Eu fico mal É muito difícil Pra maquete museu Por quê? Vire aqui pra nós duas Que eu quero que você encare a câmera A Maquete gosta de tocar nas costas É, é muito difícil pra mim Eu vejo ela resistindo E quando não tem ninguém olhando Se dá Ah, eu dou uma tocadinha Mas não numa obra de não Uma Mona Lisa, tá ligada? Não, até porque você não vai conseguir tocar ela É, mas tipo um negocinho assim Não, eu não vou tocar, não vou tocar Mas tipo, sabe? Não vai acontecer nada Então, e não vai acontecer nada Se você tocar Mas eu gosto de ver a textura De algumas coisas Acho que é só isso O jardim mesmo Vai acontecer uma bela foto, ó Tá De kimono De kimono, uai Ah, é um jardim de bambu Quando você pensa em bambu Japão, você pensa no quê? Panda É Vamos para a próxima parada Amor, aí você sai aqui da Japão House Atravessa a rua E a gente tá no nosso próximo destino É maravilhoso É muito perto, gente E aonde? Um lugar que tem um nome Que só um nome já me faz suspirar Casa das Rosas Gente, a Casa das Rosas É um casarão antigo É bem, na minha opinião, francês Assim, o jeito dele é muito francês E aqui acontecem vários eventos culturais Principalmente ligados à poesia e à literatura Então tem muita gente que lança livro aqui Tem recital de poesia, ó Agora tá tendo cinema ao ar livre Que não tem a ver com literatura e poesia Mas vai Farol e recital, exposição, enfim E por que chama Casa das Rosas? Porque tem um jardim de rosas maravilhoso Com várias cores de rosas Vamos explorar a natureza Um detalhe importante sobre a Casa das Rosas É que se você tentar tirar fotos aqui Eles vão te expulsar É, sempre Sempre A gente já conseguiu algumas Mas sempre foi expulsa depois Mas a gente vem Corre, faz várias fotos rapidinho Até eles falarem e saiam É Tem que ter autorização, gente Inclusive, acho que ele vai mandar você desligar essa câmera assim Você acha? Não, acho que filmar pode As pessoas estão com o celular filmando Ai, eu adoro esse corredor É uma princesa, não é? É muito Imagina eu aqui com vestidão de princesa no inverno Porque no calor Não É um lugar que... Você tá assistindo em Versalhes? É, você pensa assim Ah, eu não estou em São Paulo Não é possível Porque aqui é São Paulo Mas é Até que buzina um ônibus ali fora Aí você lembra Ah, tá Até que você dá uma respiradinha E sente a poluição A gente sai do Japão E chega praticamente na França É assim que eu me sinto aqui Nesses dois lugares A gente vai entrar na casa E filmar lá dentro Mas se pedirem pra gente parar Aí vai ficar pela metade desse vídeo Essa parte Mas tudo bem, a gente vai tentar A gente volta e filma o café Isso, vamos Que é lindo lá dentro, gente Tenta ser muqueadinha, assim Vai com a câmera mais pra baixo Só pra gente conseguir Vai, esse é o momento princesa Moço, fala que não pode, vai Gente, não conseguimos chegar nem na escada A gente avisou A gente avisou Ainda bem que a gente avisou Porque eu sabia que isso ia acontecer Ai, que ridículo Você falou pra ele falar Fala aqui, moço Ele falou, ele falou Vocês viram aí o moço falando Ele tem um café, ó Esse café é muito gostoso Eu nunca vi em Marta É, não é só um café Tipo, serve almoço também Por isso que tá cheio, tá vendo Delícia, Marta Vamos ver o cadáfio Vamos Esse café com a Marta Medeiros Quando acontecer na minha vida Vai ser aqui Vai ser aqui Mas tem que ser no frio, né Que tá foda É Marta, a gente vai poder se conhecer No inverno, desculpa Marta, em julho, me liga Tem muitas comidas, olha Tem várias Carpacha de salmão com mix de folhas, erva doce Almoço de shoyu e azeite de ervas Agora saladas, porcas Sério, gente, um dia vem aqui, ó Nem que seja pra tomar um café da tarde, ó Você finge que essa casa é a sua varanda lá Ah, tô aqui na varanda da minha casa, tranquilamente Se você quiser também, você pode tomar um shandong Um shandong, uma baby shandong, né Vamos comer? Vamos A gente tá na América Que assim, é um restaurante Que tem um pouco de tudo, assim É um lugar gostoso, porque tem ar condicionado Principalmente tem ar condicionado Mas é um lugar que tem muitas opções, assim E sério, tudo que eu ia comer aqui, eu gostei muito Por que a gente resolveu indicar o América? Porque é um lugar que preço, ó Não é nem tão caro Não é baratinho, mas não é tão caro Porque tem pra todos os gostos O almoço é um buffet de salada Que é muito legal, vou mostrar pra vocês E por que só tem em São Paulo Aqui, ó, tem massa Tem poke Tem pratos do dia, né, por dia da semana Tem peixes Tem saladas Tem o buffet que a Carol falou Tem grelhados Tem hambúrgueres Tem tudo, tem tudo Tem o Beirute Beirute é muito bom Olha que belíssimo prato O buffet você paga em valor fixo Você pode comer à vontade É E aí você pediu um grelhado a mais, né E aí eu pedi um grelhado Não, gente Isso aqui, você não pegou pra mim, né Peguei pra Mac É a melhor coisa desse buffet do América É um queijo parmesão Que é do tamanho Faz o tamanho dele Sim E aí você vai com uma pá, assim Tirando os pecos Uma pá E é muito bom É o melhor queijo Gente, o meu prato Um pouco menos saudável É um sanduíche De filé mignon com rúcula E tomate Não, tem rúcula e tomate É super saudável Super, né Mas é acompanhado de queijo Uma belíssima batata frita Trufada E maionese Super saudável Olha esse close Close certo Vamos ver? Vamos ver o close certo Pode comer? Pode ver Gente, estamos aqui na Paulista E olha o que tem Um ônibus turístico Que você pode sair Do ônibus e voltar, ó E olha todos os pontos Liberdade Teatro Municipal República, Paquembu Então dá pra fazer É, dá pra fazer um rolê Pelo centrão E aí vim na Paulista, ó Se desce pode descer No Masp Na Casa das Rosas E olha, um double decor Dá pra ficar em cima Ai, muito London isso, né Gostei Sabe onde eu fiz isso? Em Buenos Aires Sério? Eu paguei um ônibus desse Porque aí você podia usar Como transporte Porque você pode sair e voltar É bem normal Aqui também É, quanto será que custa, né 40 reais Preço da passagem 40 reais Tá escrito ali É, ok É um tour Deve valer, tipo, por 24 horas Mas será que alguém tem um guia Que fica falando? Ah, deve ter Ou fone, sabe Que você bota e fica Ah, talvez Bem legal Estamos no Conjunto Nacional Que é um lugar que fica bem assim Na outra ponta da Paulista Perto da Consolação Ele tem um... Um avão, né Mas, tipo, tem um lugar aqui Embaixo cheio de lojas Entre elas Tem Ben & Jerry's Farmácia Ben & Jerry's Isso que importa Eu não faço É estrela É o Ben & Jerry's E... Não, eu ia falar que é estrela E a Libraria Cultura É, verdade Mas, assim Aqui dentro Também dá pra você entrar Pela Paulista Mas aqui dentro Fica a Libraria Cultura Do Conjunto Nacional Que é super famosa E gigante Linda E a gente vai lá Mostrar pra vocês Eu amo Eu amo Sério Gente, às vezes No final de semana Se vocês quiserem me contar Essas também podem vir aqui Que a gente faz assim A gente traz o cookie Porque, assim, um cachorro Entra aqui na Libraria Aí a gente senta ali Olha, vamos mostrar A gente pega livro Eu e Arthur e o cookie, né Aí a gente pega um livro Ou revista E a gente senta dentro Desse negócio Que não pode Por que você faz isso? Eu não sei É nosso ritual Mas tem tanto lugar Pra sentar O que pode? E aí o cookie fica aqui Na gradinha Tipo, deitadinha Mas tem muitos lugares Pra sentar dentro da Libraria Que são permitidos Não faça isso, gente Olha, tem um lugar Muito mais legal Pra você ler E você ficar sentada Lá no chão Tá de livro de youtuber, ó Olha Olha, eu nunca vou dar Esse salatário É, mas o nosso É, é que não é Aqui é lançamento, eu acho É, é verdade Sim, muito mais, né Tá, vamos achar Procura, procura Tô procurando Eu vou levar esse Você Só na parte de infanto-juvenil, gente Uh Será? Ah, moleque Vou deixar o autografado Só tem um, gente Ai, que especial Mas tudo bem Vou deixar aqui, ó Eita Pronto Desculpa Olha aquele que eu derrubei Acho que é um sinal Nossa Perdeu o foco Escondido na biblioteca da Fera Está um misterioso livro Bela está prestes a descobrir E visitar um novo Fascinante mundo Mas será que tudo nesse novo mundo É o que parece ser? Será que a Bela conseguirá encontrar Sua casa? Ou a história acabará Por dominar E nunca mais a deixar ela partir? Pesado Vou comprar, Má Que que eu posso fazer? Vamos levar Mas bota o celular Você perdeu o foco Do objetivo Não, tá bom Bota ele de volta Tchau Pronto Me conta se foi você que está em pronta Gente, saindo da cultura Aqui dentro do Conjunto Nacional Tem a cultura geek, ó Que é uma curadoria de todas as coisas geek Que existem no planeta Terra Basicamente Tem tudo, assim Tipo, funko Todos os livros Tudo de game Tudo que é geek Do mundo geek Fica aqui Está vendo? Ó Geek For Livraria Cultura Tem muita coisa legal Gente, deixa eu falar um negócio aqui Nesse canal de Youtube A gente ia mostrar Tá? Um dos pontos Eram as lojas xingiling Da Paulista Tem vários, tá? Abertas ao público Entra quem quiser Não paga para entrar Aí A gente entrou numa loja A gente estava filmando A ilegalidade Porque eu não sei quem era mais ilegal no lá Beleza Aí a gente estava filmando lá Numa loja x Aí a chinesa Ou era coreana Coreana, eu acho Ela viu a Maki filmando Aí ela começou a gritar Falando assim para a Maki E a gente tipo Aí a Maki foi embora A Maki saiu Daí eu fiquei na loja Para ver o que ia acontecer Aí o carinha lá Começou a fotografar a Maki Eu estou vendo que o celular Tinha várias fotos assim Aproximando assim Bem um zoom na cara da Maki Então Se a máfia pegar a Maki É gente Por favor me protejam, tá? Se eu morrer misteriosamente Vocês já sabem quem foi Obviamente a gente não vai colocar nada Nesse vídeo sobre isso A gente nunca esteve lá, né Maki? Nunca fui Nunca fui nesses lugares Mas aconteceu Eu vi ele fazendo assim Ele tirou várias fotos Ele deu vários zoom Eu dei um zoomzão Pegou bem a cara da Maki Eu estava bem? Ele estava sorrindo para ele Tá, amores Gente, aos domingos A Avenida Paulista fecha E não passa carro Durante um horário Acho que é até as seis da tarde É E aí a galera fica aqui No meio da avenida andando Tem mil coisas que acontecem Tem show, tem tudo Shows A galera fica mesmo na academia E a Paulista agora tem a ciclovia Que fica aí no meio Então dá para atravessar a Paulista Uma ponta, outra de bike Muito legal E domingo dá para alugar bike aqui Lá na Praça do Ciclista Exatamente Gente, a Carol foi no banheiro Aí eu estava aqui esperando ela E achei um lugar maravilhoso Aqui na Paulista Que eu nunca tinha visto Que olha isso É a casa da vovó Palmeirinha Olha só Tem bolos da vovó Palmeirinha Salgados Muito fofo Moça, as receitas são da vovó Palmeirinha mesmo? São? Empreendedora Né, entendeu? Olha, viu o que eu achei? Olha esse bolo Nossa, maravilhoso Arrasou a vovó Palmeirinha Tá, a gente tinha que mostrar o Maspre Você já foi no Maspre, Mac? Eu nunca fui no Maspre Nem eu Então tá Não é um lugar preferido Que a gente nunca veio Mas é um cartão postal da cidade E com certeza um dos pontos mais Hum, tem um lixo muito fedido aqui, hein, pessoal Voltando Eu acho que é o lugar mais icônico da Paulista Da Paulista, é o Maspre Na época que ele foi construído Esse vão dele De 70 metros quadrados Foi considerado o maior vão livre do mundo 70 metros quadrados é impossível Que é o tamanho do meu apartamento É, e do meu também E tem uns 10 apartamentos aí nesse vão Tem mais de 70 metros E quando ele foi construído O Maspre Foi considerado o maior vão livre do mundo Legal E Maspre quer dizer Museu de Arte de São Paulo A gente precisa vir Acho que precisa É Eu sei que tem um dia da semana que é de graça Não lembro que dia é A gente vem, a gente vem Mas uma dica Aqui nesse vão, aos domingos Tem uma feirinha de atividades Muito legal Cara Mas muito legal Você consegue encontrar Tipo, porcelana Relógio Móveis assim também? Móveis não Móveis não Não Mas tem muitas coisas assim De antiguidade mesmo Retro, vintage, real Incríveis assim Sério Eu venho muito aí Vim é muito mais Agora menos Mas com meu pai É muito legal Vamos pegar um Starbucks Vai pro próximo lugar Sim Está na Avenida Paulista Tem muitos Starbucks Na Avenida Paulista Pegue o seu E continue andando Vamos lá Air-condicionado Gente, está 34 graus lá fora Só queria dizer isso pra vocês Você falou que quando chegar em casa A gente vai ter que incinerar Nossa Incinerar Não vai ter máquina de lavar Eu não tô bem Eu não vou se fascinar Que chata A Mac, peraí Ela falou que ela devia ter feito essa queda aqui Quando o chinês deu o zoom Eu vou dar zoom, peraí Vou fazer igual a ele Ela está lá, peraí, peraí Deixa eu focar Starbucks, você pode contar sempre com ele Na Paulista Se bater uma sede Uma fominha Tem tipo um a cada quadra Além da casa da Palmeirinha É, uma casa da Palmeirinha é uma só No Starbucks É um a cada quadra Entendeu? Praticamente O que você vai comer? Nada Vou beber um refresher Ou um chá preto com limonada Gosto Seguinte, aqui na Paulista Você encontra todas as lojas de fast fashion Que existem Do mundo Do universo Mas, por exemplo Tem Riachuelo Tem Marisa Mais de uma Ao longo da Paulista E tem a Renner Que é a minha preferida É a sua preferida? Que da Paulista? Ah não A Forever eu não tô colocando Não, fast fashion Tudo bem Mas é que essa Renner Essa Renner É brasileira Eu acho que é a maior A Renner não é brasileira? Claro que é A Riachuelo não é, então Claro que é Mas tem na Fran Na C&A Enfim, gente Essa Renner é maravilhosa É que ela é muito grande Ela tem vários andares Tem muitos pijamas Ah, nós vamos mostrar rapidinho Lá dentro? Vamos Coisa rápida Essa panada Olha, saldos Vamos fazer top 3 Achados da Renner Agora rápido, vai Valendo Supermarket Ai, meu sonho Meu sonho Se você é muito jovem Você não sabe o que é super Olha Nossa, que bapho Deixa eu mostrar de perto 79 79, ó É meu número, Mac Gente, a de pau é linda Ó Leva, leva Eu quero aquele número de coração De arco-íris O que você quer? Ah É muito ursinhos carinhosos Olha esse Acho que é do Carnaval Top 2 Top 2? Não, olha Olha isso aqui também Eu sei que não Mas olha Achei, ó É Lindo Nossa, mas isso aqui É foda Não, gente Não tô bem Não tô bem Não, Mac Olha isso É tipo My Little Pony Não, é ursinhos carinhosos Olha a coxinha É ursinhos carinhosos Aê Olha, não Sério É lindo Pra ir na parada gay Assim, ó Só assim Arrasou? Arrasou E aí, top 2 Top, não Top 2 Fun Collection Da Renner Olha isso É tipo um monte de coisa Incrível Olha que tiaras Pro Carnaval, gente Eu vou levar essa aqui, ó Eu amei essa aqui Olha que singela E olha os acessórios Olha esse brinco Eu mesma vou comprar uma viseira Não pergunte porquê Mas eu vou comprar uma viseira Quer ver? Não, não tô bem, gente Não estou bem Isso que a gente ainda nem foi Na parada do Pony Não Não Olha esse choker, gente De abacaxi A gente é tão fofa Olha A gente se enganou, gente A gente tava lá embaixo Olha aquela Só que o lance de carnaval Tava realmente aqui Olha isso, gente Uh Deu até a pica Que fofo Olha esse body O meu amor Isso que você pegou É lindo, olha Olha isso Lindo Então o top 2 É carnaval É carnaval em geral É Olha esse Mano, é transparente Com bagulho só no peito O peito Ousadia e alegria A questão de calcinha aqui É muito maravilhosa Calcinha e pijama É Eu uso nas meninas Não, é essa aqui Ela tem um pontô no rabo Não dá pra escolher um top 3 É muita coisa Desculpa, gente A gente vai ficar de vento Ai, vamos no saldo do pijama O saldo do pijama é a melhor coisa Olha isso, gente É muito pijama Pijama de miama Ai, meu Deus Ó, pra quem é Potter Potter maníaco Como é que chama? Potterhead Ai, você ficou perguntando A gente comprou meus pijamas Mistrados Falem, ó Não foi aqui Mas poderia ter sido, né Enquanto a Carol faz compras aqui Porque ela pode, né Porque tem várias coisas Pra ela aqui na loja Eu queria fazer um apelo Diretamente pra você Renner Que está vendo esse vídeo Se você puder, por favor Vender a sua linha plus size A Ashwa Nas lojas físicas Seria tão maravilhoso Porque é a linha plus size Mais legal do Brasil E só vende na internet Renner Por quê? Pronto, ficou aqui meu apelo Tá, beijo Tchau Já escureceu E agora a gente está aqui No Itaú Cultural O que eu tenho pra falar Sob Itaú Cultural? Era um lugar onde eu mais vinha Fazer trabalho da faculdade Quando eu fazia jornalismo Aqui tem um acervo muito grande Eu não sei se ainda tem Mas na época, né Muitos e muitos anos atrás Tinha um acervo muito grande De imagens televisivas E a gente precisava fazer um vídeo Com uma imagem televisiva De uma época X Que só tinha aí Só que assim Você não pode tirar a fita Daí, o CD Sei lá o que que era Daí, não pode Você tem que assistir aí E resolver Daí eu fiquei chavecando Na época O cara que trabalhava aí Meu amor Por favor E aí eu consegui tirar o CD Daí rapidão Fazer uma cópia e voltar Anos depois, amigos Este mesmo cara Virou jornalista E fez trabalhar na editora Em que eu trabalhava E quando eu estava lá Comendo no almoço Fiz Ai, meu Deus, não Aqui do lado de fora Você consegue ver Caso você não tenha visto Na internet As pessoas vão ter Estão tendo, né E vejam só A gente vai ver isso aqui mesmo Porque está fechado Chegamos depois do horário, gente A gente está vendo, ó Tem que se programar melhor Que a gente se programou Mas olha que bela Eu já vim ver uma palestra Aqui naquela sala E aí eu já vi Essa exposição Que é tipo de Uma exposição É uma instalação É Que a moça está apostilando ali Tem cinco andares, gente Ó É E, gente Tem umas palestras E debates aqui Muito legais E é de graça Você só tem que chegar Tipo, uma hora antes Você vai na bilheteria E pega o ingresso Caso você venha No horário que ele está funcionando Tchau E tchau Tchau Última parada A gente está no Top Center Que é um shopping Que fica bem assim Pá No meio da Paulista Mas ele é um shopping Diferentão, assim Não é tipo aquele shopping Muitos andares gigantes Fechado Ele é aberto Fora Tem muitas lojas legais Tipo, essa loja aqui da MAC Que é enorme Vem de MAC Pro Que não é uma das lojas Da MAC que vem E lá em cima Tem uma coisa muito especial Já mostrei Mas primeiro Vamos dar um rolezinho na MAC Rápido Rápido Se você quer ser a Elfaba De Wicked É esse bagulho é disso aí É isso que ela usava Dá sua mão, MAC Ah, eu, né Eu tenho que ser a bruxa Má Obrigada A Elfaba não é má É melhor Mas ela é a bruxa má Bruxa boa Mas bruxa má, né Mas na verdade A boa é que é meio má E a MAC é meio boa Obrigada A MAC é meio boa A MAC é meio boa Obrigada Daí você sobe a escada rolante Que está na frente Assim, pá De cara com a Paulista Já dá pra ver o que é Porque olha o lado da escada Sabe quem Sabe quem inaugurou essa loja E cortou a faixa Dessa loja pra inaugurar Carol Pinheiro Sempre tem música ao vivo Na Paulista Vocês estão ouvindo? Sempre tem uma galera Que fica ali tocando Cantando Sempre É a única da Paulista Hein, gente É a única da Paulista Moça, moça Você está conseguindo enxergar Alguma coisa? Acho que você precisa Dar uma cortada na franja Aí, moça Pessoal, pessoal Ao lado da Forever Ali está Forever Esse lugar maravilhoso Chama Burger Joint Que eu comi a primeira vez onde? Em New York Lá fica dentro de um hotel Escondido e tal E aí abriu aqui no Brasil Fiquei aqui no Top Center E é muito gostoso Assim, o cardápio Tipo, o menu Era um papelão Lá no Burger Joint de Nova York Você tem que saber o que você quer pedir lei Mas tem maior pressão Assim É, tem que ser rápido Você não pode demorar Os caras são mó mal humorados Aqui é uma insuça, né? Tem outras coisas Tem hambúrguer, cheeseburger Milkshake É Batatinha e refri, eu acho A gente não vai comer, né? Porque a gente já comeu Ele só tá aqui Eu tava tomando uma coca Você tá? Tô Gente, é daqui, ó Nesse momento mega vibes Que a gente vai terminar este vlog E a gente espera que tenham gostado Muito legal passar esse dia aqui na Paulista Tô junto com vocês Eu acho que dá pra perceber Como é encantador ficar aqui, né? Dá pra fazer mil coisas Se divertir muito Conhecer muita coisa Não esquece de se inscrever aqui no canal De deixar seu comentário Quero saber se você conhece a Paulista Qual que é o seu ponto preferido E de compartilhar esse vídeo Dá like e tudo isso, tá bom? Um super beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau